Amor 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 Que por você eu lavo tudo Carreira, dinheiro, cabudo Apenas coisas mais banais Pra mim é tudo, nunca mais Exagerado, jogado aos meus pés Eu tô mesmo exagerado Adoro o amor inventado Jogado aos meus pés Com mil rosas roubadas Exagerado Eu adoro o amor inventado Jogado aos meus pés Eu tô mesmo exagerado Adoro o amor inventado Eu tô mesmo exagerada Eu tô mesmo exagerada Eu tô A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos, meu bem, por um triz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo acordar E a gente dormir Dormir Pra o dia nascer feliz Ah, essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia e tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Procurando vaga Eu moro aqui, a outra ali No vai bem dos teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sente Me dê de presente o teu bis Pro dia nascer feliz É, pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz É, pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia e tudo em nome do amor Essa é a vida que eu quis Procurando vaga Procurando vaga Eu moro aqui, a outra ali No vai bem dos teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sente Me dê de presente o teu bis Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Ah, essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir O mundo inteiro É, pro dia nascer feliz 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 É, pro dia nascer feliz Pede balança Meu amor Me avise quando for a hora O mundo inteiro É, pro dia nascer feliz O mundo inteiro É, pro dia nascer feliz É, pro dia nascer feliz Hum, hum, hum Fantasiando um segredo O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana Eu vejo dor O meu amor No paraíso perigoso No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Dete balanço, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança Dete balanço, por favor Me avise quando for embora Quer para? É? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Migalhas dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Pequenas porções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Estou pedindo a tua mão Me leve pra qualquer lado Só um pouquinho de proteção Ao maior abandonado Mamãe tá certo, eu me dei mal na escola Isso acontece, mês que vem eu melhoro Mamãe tá certo, eu pisei na bola Quebrei vidraça, fiz a maior pirraça Mamãe tá certo, eu fui pro fundo e não pode O mar tá bravo, o que pode? Pode cortar televisão e vitrola Parar o jogo, você é a dona da bola Só não me xingue, só não me xingue De sub, 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 sub o quê? Só não me xingue, só não me xingue De sub, sub, sub o quê? Subproduto de rock Será um tipo de rock Subproduto de rock Alguém me dê um toque, o que que quer dizer? Subproduto de rock Será um tipo de rock Subproduto de rock Alguém me dê um toque, o que que quer dizer? Subproduto de rock Tá certo, eu me dei mal na escola Isso acontece, mês que vem eu melhoro Melhoro Mamãe tá certo, o que eu pisei na bola Quebrei vidraça, fiz a maior pirraça Mamãe tá certo, eu fui pro fundo e não pode O mar tá bravo, o que pode? Pode cortar televisão e vitrola Parar o jogo Você é a dona da bola Só não me xingue, só não me xingue De sub, 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 sub o quê? Só não me xingue, só não me xingue De sub, sub, sub o quê? Subproduto de rock Será um tipo de rock Subproduto de rock Alguém me dê um toque, o que que quer dizer? Subproduto de rock Será um tipo de rock Subproduto de rock Alguém me dê um toque, o que que quer dizer? Subproduto de rock Subproduto de rock Alguém me dê um toque, o que que quer dizer? Subproduto de rock Se eu chego você tá saindo A gente ama odiando Mas não me deixe sozinho Me dá pão pro veneno Jurando fidelidade Mas sua verdade não me engana Nesse tempo de maldade Que piração Eu tô na terra ou no céu Ninguém se entende Nessa torre de papel O mundo tá acabando Não vai sobrar quase nada A nossa hora tá chegando A nossa hora tá chegando E ainda fazem piada Apertando o cerco Você se desespera Não arremede Você tá na terra Que piração Eu tô na terra ou no céu Ninguém se entende Nessa torre de papel Que piração Que piração Eu tô na terra ou no céu Ninguém se entende Nessa torre de papel Que piração Que piração Que piração Eu tô na terra ou no céu Ninguém se entende Ninguém se entende Nessa torre de papel Que piração Eu tô na terra ou no céu 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 E os amigos chegam E pra piorar Quem te governa não presta Declara e guerra Quem finge te amar Declara e guerra A vida anda A vida anda ruim Na aldeia Chega de passar A mão na cabeça A mão na cabeça De quem te sacaneia É Vivendo em tempo fechado Correndo atrás de abrigo Exposto a tanto ataque Você tá perdido E pra se ajudar Você faz promessas E pra piorar E pra piorar Até o Papa te esquece E pra te arrasar Só o inferno te aceita E pra te arrasar Declare guerra Quem finge te amar Declare guerra A vida anda A ruína aldeia Chega de passar Chega de passar A mão na cabeça De quem te sacaneia A mão na cabeça De quem te sacaneia De quem te sacaneia Que te arrasar E pra te arrasar Declare guerra De quem te arrasar Agora um cantinho De quem te arrasar De quem te arrasar Deixa a vida De quem te arrasar É Que tu é E pra pra propagar De quem te arrasar Amém. Nosso amor não deu certo Gargalhadas e lágrimas De perto fomos quase nada Tipo de amor que não pode dar certo Na luz da manhã E desperdiçamos os blues do Javan Demasiadas palavras, fraco impulso de vida Travadamente na ideologia E o corpo não agia Como se o coração tivesse antes que optar Entre o inseto e o inseticida Não me queixo Eu não soube te amar Mas não deixo De querer conquistar Uma coisa qualquer em você O que será? Como nunca se mostra o outro lado da lua Eu desejo viajar do outro lado da lua Meu coração galinha de leão Não quer mais amarrar a frustração Ó eclipse oculto na luz do verão Bem que nós fomos felizes Só durante o prelúdio Cagalhadas e lágrimas Até rimos pro estúdio Mas na hora da cama Nada pintou direito A minha cara falar Não sou proveito Eu sou pura fama Eu sou pura fama Eu não me queixo Eu não me queixo Eu não soube te amar Mas não deixo Eu não me queixo De querer conquistar Uma coisa qualquer em você O que será? Nada tem que dar certo Nosso amor é bonito Só não disse ao que veio Atrasado e aflito E paramos no meio Sem saber os desejos Onde é que iam dar E aquele projeto ainda estará no ar Não quero que você Fique fera comigo Eu quero ser o teu amor Quero ser teu amigo Quero que tudo saia Como um som de Tim Maia Sem grilos de mim Sem desespero Sem tédio Sem fim Não me queixo Eu não soube te amar Mas não deixo De querer conquistar Uma coisa qualquer em você O que será? O que será? Pra que mentir Fingir que perdoou Tentar ficar amigos Sem rancor? A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar De tanta educação? Pra destilar Terceiras intenções Desperdiçando o meu mel Devagarzinho Flor em flor Entre os meus inimigos Beija-flor Eu protegi o teu nome Por amor Eu protegi o teu nome Por amor Em um cor de um nome Beija-flor Não responda Nunca 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 Pra qualquer um Na rua Beija-flor Que só eu podia Que só eu podia Dentro da torelha fria Dizer segredos De liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi ao choro E aguarda o mundo Amor Prendi ao choro E aguarda o mundo Amor Solidão a dois de dia Faz calor depois faz frio Você diz já foi Eu concordo contigo Você sai de perto Eu penso em suicídio Mas no fundo eu nem ligo Você sempre volta Com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba Um flit paralisante qualquer Pra poder me livrar Do prático efeito Das tuas frases feitas Das tuas noites perfeitas Solidão a dois de dia Faz calor depois faz frio Você diz Você diz já foi Eu concordo contigo Você sai de perto Eu penso em homicídio Mas no fundo eu nem ligo Você sempre volta Com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba Um flit paralisante qualquer Se você quiser Pra poder se negar Vem no último instante Meu mundo que você não vê Meu sonho que você não vê Não vê Meu sonho que você não vê Não vê Eu queria ter uma bomba Um flit paralisante qualquer Eu queria ter uma bomba Um flit paralisante qualquer Eu quero a sorte de um amor Tranquilo Com sabor de fruta mordida Nós na batida Nós na batida No embalo da rede Matando a sede na saliva Ser teu pão Ser tua comida Todo o amor que houver Nessa vida Todo o amor que houver Nessa vida E algum trocado Pra dar garantia E ser artista no nosso convívio Pelo inferno e céu de todo dia Pra poesia Que a gente não vive Transformar o tédio em melodia Ser teu pão Ser tua comida Todo o amor que houver Nessa vida E algum veneno anti-monotonia É... 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 Se inscreva. Se inscreva. E nem me importam que mil raios partam Qualquer sentido vago de razão Eu ando tão down Eu ando tão down Outra vez vou te cantar Vou te gritar Te revocar do bar E as paredes do meu quarto Vão assistir comigo A versão nova De uma velha história E quando o sol vier socar minha cara Com certeza você já foi embora Eu ando tão down Eu ando tão down Outra vez vou me esquecer Pois nessas horas Pega o mal Sofrer Da privada Eu vou andar com a minha cara De panada pintada no espelho E me lembrar sorrindo Que o banheiro É a igreja De todos os bêbados Eu ando tão down Eu ando tão down Eu ando tão down 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 Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Mas eu ando tão down É, eu ando tão down Você nunca parou a duro de dias cinco Nem levou um susto saindo do vau improviso Era quase meio dia no lado escuro da vida É, eu nunca vi o Louie walking on the wall, sai Nem melodia transvirado rezando pelo Estácio Nunca vi o Alain Ginsberg pagando mexer no Alasca Nem rancou pelas tantas negociando escravas brancas Você nunca ouviu falar em maldição Nunca vi um milagre Nunca chorou sozinha num banheiro sujo Nem nunca quis ver a face de Deus Já frequentei grandes festas nos endereços mais quentes Tomei champanhe e se curta com comentários inteligentes Mais tristes que o de uma puta no bar barelo às quinze Para as sete Reparou como os velhos vão perdendo a esperança Com seus bichinhos de estimação e plantas Já viveram tudo e sabem que a vida é bela Reparou na inocência cruel das criancinhas Com seus comentários desconcertantes Adivinham tudo e sabem que a vida é bela Você nunca sonhou ser currada por animais Nem transou com cadáveres Nunca traiu o teu melhor amigo Nem quis comer a tua mãe Só as mães são felizes Você nunca ouviu falar em maldição Nunca viu um milagre Nunca chorou sozinha num banheiro sujo Nem nunca veio lá Quis ver a face de Deus A face de Deus A face de Deus Se inscreva no canal 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 De mim Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Linda assim Amor, amor 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 Amor, amor, amor